E seja muito bem-vindos a mais uma edição do Wrestling Traduzido Feedback, onde já contamos as duas semanas que faltam para a Wrestlemania. E começamos esta edição a olhar não só para a Wrestlemania que aí vem, mas também já para a Wrestlemania em 2017. A W.A. realizou recentemente uma conferência de imprensa a promover aquela que será a 33ª edição do grande evento no próximo ano. Depois de uma corrida furiosa entre várias cidades para receber novamente este Panteão dos Imortais, foi anunciado que a próxima edição se realizará em Orlando, na Flórida. Não é a primeira vez que a W.A. realiza o seu mega-espetáculo neste estado solarengo, tendo já realizado a 24ª edição num estádio quase à beira da demolição, o Secrets Pole. Ninguém diria pelo magnífico espetáculo que deram em 2008. E depois de uma renovação, e atendendo à importância que Orlando tem ganho para a W.A. nos últimos anos, ao ponto de se falar nesta cidade como uma possível sede para um corredor da fama físico, foi com orgulho que Vince McMahon e companhia anunciaram o seu regresso, preparados para receber mais 70 mil pessoas sob o céu aberto, para ver em primeira mão não só as superstars que todos conhecemos, como até os jovens do NXT. Não esqueçamos que Orlando é a casa da marca amarela, a qual tem ganho cada vez mais popularidade entre o universo de fãs e, em linha com a imagem do logotipo do evento, estes novos talentos terão aqui a sua oportunidade de brilhar. Para os aventureiros que estejam a considerar presenciar a próxima Wrestlemania, uma viagem à Flórida é uma aposta ganha. E por falar em NXT, ninguém diria que, de um concurso de relativa pouca importância, onde se realizavam provas das mais estranhas possível para apurar uma superstar, nesta seria uma marca que grangiria uma tamanha reputação entre o universo da W.A. Quatro anos depois da sua nascença, enquanto micropormotora vocacionada para o desenvolvimento de novos talentos, o NXT já conta com uma legião de fãs dedicada, um espetáculo esgotado para 15 mil pessoas e alguns dos melhores e mais diversos atletas do mundo, que vão desde os mais inexperientes aos veteranos, dos mais atléticos aos mais coloridos, dando aos seus fãs uma panóplia imensamente rica de combates, histórias e personagens. Já é uma lista suficientemente completa de feitos para acrescentar ao currículo. E, como tal, podem ver alguns dos melhores combates feitos até à data no NXT's Greatest Matches, onde poderão ver não só alguma da melhoração dos promissores atletas, como também de perspectivas das grandes estrelas que, entretanto, ganharam nome nos nossos ecrãs e que foram essenciais para o crescimento do NXT. Uma amostra dos NXT's Greatest Matches Vol. 1 já está disponível na WWE Network. E depois de 12 anos de WWE aqui na Cicla Radical, de certeza que já viram, mesmo que de passagem, este espectador. Quase sempre na primeira fila, de camisa de manga curta azul e boné vermelho, este fã animado está presente em quase todos os grandes eventos de pay-per-view e em tantos episódios do Raw ou do SmackDown quando possível. O seu nome é Rick Ockberger, mas é mais conhecido pela alcunha de Sign Guy, ou seja, o tipo que faz os cartazes. E por uma razão evidente, o Sign Guy faz alguns dos cartazes mais criativos de todos os fãs e leva vários ao mesmo tempo, caso a câmera esteja por perto. Também Rick Ockberger entra em personagem apoiando sempre os bons e apupando os maus. E de tantas centenas de espetáculos que assistiu e de tantas superstars que já provocou, que até já desenvolveu algum rapor com vários atletas. Uns são mais simpáticos a retribuir a provocação, ao passo que outros nem por isso. Mas a sua paixão por WWE é tanta que já teve direito a uma entrevista com a WWE Magazine, esteve no ringue com o Daniel Bryan no culminar do Yes Movement e até recebeu uma visita surpresa de Edge e Randy Orton quando foi concorrente ao concurso na televisão americana Deal or No Deal. E coloca-se a pergunta óbvia, ele trabalha para a WWE para poder ir a tantos espetáculos? E a resposta é não. Mesmo com várias tentativas de oferta, ele dá o seu apoio enquanto fã, pagando todos os bilhetes e custos, esgotando cartão atrás de cartão. Aliás, dos 100 mil dólares que ganhou de prémio do concurso, ainda hoje continua a gastá-los em espetáculos porque, de acordo com ele, a vida é curta demais. E Rick sabe do que fala. Fã desde criança, Rick era casado com uma mulher que não partilhava, mas aceitava e até motivava a sua paixão. Mas desde o falecimento da mesma por cancro da tiroide, que Rick decidiu viver a sua vida ao máximo entregando todo o seu tempo livre a este seu grande amor. E, de facto, em entrevista com o Russell traduzido em 2009 no WrestleMania Access, sente-se uma alegria digna de juventude, servindo de exemplo para o que é viver uma paixão. Agora, a WrestleMania volta ao Texas, e mais concretamente a Dallas, sua cidade natal, e, como não podia deixar de ser, o Sine Guy está tão entusiasmado que foi tema de entrevista de um noticiário da zona. Se algum dia a WWE abrir uma ala no Corredor da Fama para superfãs, não restem dúvidas de que Rick Ackberger será o primeiro a ser homenageado. E por falar em Corredor da Fama, depois de Sting, Freebirds e até o sinceramente mais desconhecido Godfather, já se sabe o mais recente nome a ter esta prestigiada honra. Em finais de anos 80, quando a então WWE vivia não de personagens, mas de ofícios, havia cobradores de impostos, como o IRS. A fugir ao fisco, havia larápios, como o Repo Man. Para animar a disposição, havia palhaços, como o Joint the Clown. E para meter a ordem neles todos, havia o homem do cacete, o polícia, Big Boss Man. Raymond Traylor Jr. teve os seus anos formativos na entretanto defunda Jim Crockett Promotions, mas foi na WWE que despontou a sua carreira. Pegando na sua experiência de guarda de prisão na Georgia, foi batizado de Big Boss Man e assim se criou uma de muitas personagens inesquecíveis que passaram pela década de 80. Depois de uma saída e posterior reentrada, ele foi campeão hardcore, campeão de tag team e agora, a título póstumo, espera-lhe a sua maior honra, a entrada no Corredor da Fama da WWE. E se há experiências na WrestleMania que são igualmente lendárias, não são apenas os combates. A dar início ao primeiro vislumbre de uma superstar ou diva, está aquela primeira nota musical, aquela primeira imagem ou até aquele primeiro som de arrepiar a espinha. E desde dezenas de labaredas a momentos musicais que dão a banda sonora para aqueles momentos, as grandes entradas na WrestleMania são inesquecíveis. Na WrestleMania 24, foi o famoso rapper convidado Snoop Dogg que entrou com um carrinho de golfo da Mercedes adaptado ao seu gosto. E acontece que o rapper não é apenas fã de WWE, como, por sinal, é primo de Sasha Banks, a qual referiu em entrevista que tem uma entrada muito especial planeada para a sua primeira WrestleMania. Esta noite está sempre petrechada de grandes nomes e de grandes surpresas. Por isso, na companhia do primo famoso, veremos a Boss ter o seu primeiro grande momento no seu combate pelo título? Aguardamos para ver. E há duas semanas para o mega-espetáculo, preparamo-nos para ver mais fãs loucos, superstars consagradas e até novos talentos. E não nos esquecemos de ti. Podes acompanhar todos os momentos à volta dos grandes eventos como o Corredor da Fama no vlog da nossa página e, à chegada, teremos aqui, em exclusivo, na Cicla Nical, entrevistas com os superstars. E para vires uma emissão especial com o resumo dos melhores momentos, continua atento ao feedback. Todos os destaques de um grande fim de semana, o nosso maior até à data, só no Wrestlemania Report do Wrestling Traduzido. Passa pela nossa página para todos os acontecimentos hora a hora e subscreve ao nosso canal do YouTube para ver os conteúdos exclusivos e até a entrevista que fizemos ao Sign Guy, Rick Ackberger. E no Raw deste fim de semana, o legítimo herdeiro ao trono, Shane McMahon, regressa ao Raw. O que estará ele a dizer ao pai, Vince McMahon? E no SmackDown, Chris Jericho manda um recado sinistro a AJ Styles. Todas as semanas, o melhor das notícias e da programação da WWE, só aqui, na Cicla Nical. Voltamos para a semana, por isso até lá, bom wrestling. Vamos ao término, bet accounto. roc . 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 Legenda por Sônia Ruberti